E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala do Alberto trazendo mais um vídeo, nesse vídeo galera trazendo pra vocês o Playstation Plus, também vamos falar aqui sobre o Homem-Aranha, porque cara, se tiveram algumas mudanças no Homem-Aranha remasterizado para o Playstation 5, eu vou comentar elas aqui nesse vídeo. Primeiro vamos falar sobre a Plus de outubro, porque os games foram revelados, os games que teremos aí para o Playstation 4 na Plus de outubro serão o Need for Speed Payback e o Vampyr, dois jogos que eu não curto tanto, pra ser bem sincero. O Vampyr é um jogo que eu tava muito ansioso, mas depois que eu joguei achei ele horrível, é um jogo que eu não gostei tanto assim, mas tem gente que gosta, então tá aí de graça. Também teremos o Need for Speed Payback, que é um jogo que eu curti também no começo, mas depois passei a não gostar tanto. Então tá aí, o Playstation Plus com seus dois games gratuitos, comenta aqui embaixo se você gostou ou não dessa lista de outubro. Vamos falar aqui agora sobre o Homem-Aranha do Playstation 5, na verdade o Homem-Aranha remasterizado do Playstation 5. Tivemos uma pequena mudança nesse Homem-Aranha. A Sony revelou pra gente hoje um trailer que mostra não só mudanças visuais dentro do jogo, que mostra ali o nosso querido Peter Parker pulando entre os prédios, e isso mostra que o gráfico do jogo tá bem melhor. Eles também falaram que o jogo vai rodar 60 quadros agora pro segundo, também vai ter Ray Tracing, dá pra ver isso bastante ali nos espelhos, nos reflexos, nos vidros da cidade, dos prédios. Ele também mostrará essa imagem pra gente, muito da hora, que mostra o reflexo ali das coisas. O Ray Tracing não tá perfeito, dá pra ver que o reflexo das árvores diminui bastante as folhas ali, mas ainda assim é melhor do que aquele reflexo bizarro que tinha no jogo. Porém, a parte que mais todo mundo viu e reclamou foi a mudança que eles fizeram no Peter Parker. Eles mudaram o rosto do personagem porque eles colocaram um ator. Da outra vez eles tinham só pego ali, se eu não me engano, um pouco do movimento de um cara, não sei como é que eles fizeram exatamente, mas dessa vez eles contrataram um ator pra fazer o sistema de movimento ali do rosto dele. E isso fez com que muita gente desse rage na internet e eu também não gostei muito. No The Rage, mas eu não gostei, cara. Eu acho que mudar, sim, um personagem de um jogo, eu acho que é muita sacanagem, né? Principalmente porque você já jogou no PlayStation 4 e, teoricamente, você vai comprar ali no PlayStation 5 pra jogar de novo, você vai ter um personagem diferente, né? Ou pelo menos visualmente. Eu não curti, até porque eles tentaram aproximar, aparentemente, muito do Tom Holland. Parece muito uma mistura do Tom Holland com o Tobey Maguire, ficou bizarro. E também achei meio genérico esse personagem aí, diferente do primeiro, cara. Porque era um personagem que, de fato, parecia ser uma pessoa ali, né? Se bem que eu tô falando isso aqui porque a gente já tá acostumado com o visual do primeiro jogo, né? Visual do Homem-Aranha do PlayStation 4. Na versão remasterizada vai ter esse Homem-Aranha bizarro aí. Eu não curti, particularmente, mas tá aí. Essa vai ser a mudança para o PlayStation 5. Segundo eles, eles fizeram isso pra que eles pudessem mostrar um pouco mais do que o console vai trazer, em questão de performance também ali, do rosto do personagem. Então ele vai ter mais expressões, mais movimentos no rosto, mais detalhes no rosto, a questão da pele também, tudo isso. Então eles remodelaram o personagem inteiro e tá aí. Esse é o novo Homem-Aranha remasterizado, né? No caso do PlayStation 5 lá, com o Homem-Aranha mais morada, vai ficar a mesma coisa. Mas esse Homem-Aranha, ele mudou, infelizmente. É isso. Comenta aqui mais o que vocês acharam desse Homem-Aranha mudado para o PlayStation 5. Eu não gostei. Até comentei lá no Twitter, fiz um tweet, porque... Pra mim, esse Homem-Aranha PlayStation 5 aí, remasterizado, é exatamente esse vídeo. Tá uma merda! Comenta aqui mais o que vocês acharam dessa mudança. Também fala aqui o que vocês acharam dos jogos da Plus de outubro. Um abraço, fiquem com Deus e fui.